A partir da semana que vem, a partir do dia 11 de julho de 2022, nós estaremos fazendo os atendimentos de COVID nas três unidades de PSF, das 13 às 16 horas. E final de semana e feriado vai ser no pronto atendimento médico. É sempre bom a gente lembrar a população sobre esses horários e ficarem atentos para não buscarem as unidades de saúde nesse período se não tivesse nenhum dos sintomas. Sim, nós pedimos para todos aqueles que tenham sintomas ou tiveram algum contato, procurem para serem orientados e se houver necessidade serão realizados os testes. A gente tem acompanhado aqui na cidade de Alto Garças um aumento no número de casos de COVID. Creio que por isso que houve essa mudança de horários aqui nas unidades de saúde e no pronto atendimento. Mas frente a esse avanço, o que o senhor pode passar para a gente voltado a esses números que estão aumentando no nosso município? Sim, houve um aumento em todo o Brasil. No nosso município nós temos um aumento muito considerável. Lembrando que em pouco tempo nós ficamos zerados durante mês. E agora precisamos retomar a todo cuidado, cautela e mantendo o protocolo. Mas pedimos ainda para que toda a população continue se vacinando, porque a vacina protege sim, ela salva. Saiu um boletim do Estado onde a maioria das pessoas que estavam nos leitos de UTI foram pessoas que ou não vacinaram ou não tiveram um ciclo respeitado da vacinação. Bom, secretário, a gente acompanhou também nessas atualizações do boletim epidemiológico, né? Que o município de 42 saltou para 43 e agora nós temos um total de 44 óbitos aqui no nosso município. Tivemos um recente nesse final de semana e era um senhor e ele tinha duas doses de vacina da COVID. E é sempre importante lembrar mais uma vez, frisar, né? Desse ciclo, agora vacinar também a primeira dose, mas completar o esquema vacinal também é importante. É muito importante e isso nós pedimos, né? A nossa equipe está à disposição para fazer esse atendimento e pedimos a colaboração da população para que se atente à caderneta de vacina e procure a unidade básica para realizar o esquema vacinal completo. Agora só para a gente fechar mais uma vez, frisando esses horários de funcionamento que irão passar por alteração. Lembrando que a partir do dia 11 de julho, os PSFs atenderão das 13 às 16, sintomas gripais e de COVID e o pronto atendimento médico final de semana e feriado.